O panda gigante, ou aeropoda, nome científico, é um mamífero onívoro da família Ussadai, endêmico da República Popular da China. O panda gigante está confinado ao centro-sul da China. A espécie originalmente ocorreu em mais regiões ao lado sul da China e leste, com registros fósseis indicando sua presença até o norte de Myanmar e norte do Vietnã, ao sul e até as proximidades de Pequim, ao norte. Os pandas habitam as florestas temperadas, montanhosas com densos bambuzais. Em 2016, existem cerca de 2.200 pandas, dos quais 400 estão em cativeiro, incluindo jardins zoológicos. O panda gigante é um mamífero de cor preto e branco que come bambu, folhas. A pelagem é grossa e lanosa para suportar as baixas temperaturas no ambiente subalpino em que vive. As manchas oculares, membros, orelhas e uma faixa que atravessa os ombros são negras, algumas vezes com um tom acastanhado. As restantes partes do corpo são brancas, mas podem se tornar encardido com a idade. A população da região de Inlim apresenta a pelagem em dois tons, contrastante do castanho. O crânio e a mandíbula são robustos, a crista chargital é bem desenvolvida e os arcos gigomáticos são expandidos lateralmente e dorso-ventralmente, assim como os demais carnívoros que diferem dos outros ossos. Apesar de pertencer à ordem dos carnívoros e ter um sistema digestivo e genético de carnívoros, o panda possui hábitos herbívoros, alimentando-se quase exclusivamente das folhas de bambus. Análises usando assinaturas químicas de ossos e dentes de pandas antigos e modernos indicam que a hiperdependência de ursos em bambu poderia ter sido desenvolvida há cerca de 5 mil anos. Interessante, não é verdade? O panda gigante consome em média de 9 a 14 kg de bambu por dia, mas, devido a pouca absorvição de nutrientes, característica do seu sistema digestivo ineficiente, ele tem que passar a maior parte do dia comer e exercitar-se um pouco. Os pandas podem alimentar-se de 25 espécies diferentes de bambus, mas, a devastação, infelizmente, das florestas, limitou-se a pouca variedade em lugares mais íngremes, elevados e isolados da Ásia Central. As folhas e os brotos de bambus são ricas em proteínas. Apesar de manterem as presas, as garras, a capacidade digestiva e a força para caçar pequenos mamíferos, aves, peixes e ovos, os pandas raramente o fazem. A sua digestão de celulose depende de sua flora intestinal, sendo a sua genética desfavorável. Já ele em cativeiro, o preso, a sua dieta consiste em bambu, cana-de-açúcar, mingau de arroz, biscoitos, especiais ricos em fibra, cenoura, maçã e batata doce. Os pandas gigantes possuem poucos predadores, como o leopardo das neves e os leopardos, os filhotes, podem ser predadores, cães, a raposa dos mantes, até mesmo os ursos negros, caçam os ursos juvenis, que são os mais novos. Então, apesar da grande quantidade de predadores, os pandas machos saudáveis estão totalmente ausentes de predadores, com a exceção do homem. Os pandas gigantes, eles são geralmente solitários, cada adulto tem um território definido e as fêmeas não são tolerantes com outras fêmeas no seu território. O panda gigante, ele é capaz de escalar e usar como refúgio árvores, rucas ou fendas de rochas, mas não estabelece tocas permanentes, então eles não ficam em um lugar só. Então, a baixa taxa de natalidade e a alta taxa de mortalidade infantil e a destruição do seu ambiente natural colocam, infelizmente, o panda sob a ameaça de extinção. O número de pandas selvagens na China está estimado em 1.596, um número pequeno, apesar de ser um animal bastante conhecido. Em 2016, o panda gigante foi reclassificado na lista vermelha da IUNC, como uma espécie vulnerável e não mais ameaçada por causa do aumento da população e dos esforços de conservação. Então, é importante a gente sempre pesquisar sobre os animais, aprender um pouco com eles e o seu habitat e sempre cuidar dos animais que você tem em casa, sempre ajudando eles e alimentando-os bem. Então, isso foi mais um vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, vai ajudar muito. Valeu, até mais!